A gente, na semana passada, é passada, foi no sábado de ser da Grande Rio, foi no domingo, não me lembro. Mas foi no fim de semana passada, o carnaval aconteceu no Rio de Janeiro, né? E a Acadêmicas do Grande Rio desmistificou o Orixá Exu, né? E a Grande Rio foi a grande campeã do carnaval. E o Exu é o mensageiro entre os mundos espirituais e os seres humanos, né? Isso foi com ele que ela conseguiu faturar o título inédito do carnaval do Rio. Mas aí, esse tema, depois que ele foi, na verdade, apresentado na passarela da Sapucaí, e aí começou-se a falar um pouco mais dele, principalmente depois do resultado, né? Que aconteceu no início da semana. E aí gerou polêmica também, né? Algumas pessoas fizeram comentários negativos, mas também trouxe conhecimento para a população brasileira, já que o carnaval do Rio é uma tradição mesmo em todo o país, né? Pelo menos quem está em casa, não está lá no Rio, assiste, enfim. E aí eles trouxeram esse tema e aí muita gente passou a perguntar, gente, quem é Exu? O que significa? O que representa? Nós, o Revista do Meio Norte, vamos também nos informar e também trazer para vocês essa informação. O que seria Exu, né? Essa divindade, esse Orixá, né? Que tão conhecido entre os fiéis da Umbanda e do Candomblé. Pois bem, só. A gente convidou aqui no Revista do Meio Norte o Pai Germano, que já está aqui conosco. Olá, bom dia. Vou me sentar aqui para a gente ter esse bate-papo bacana, né? Você assistiu o desfile, Pai? Então, eu não assisti através da TV, mas eu acompanhei sobre as redes sociais, né? Depois você deu uma olhadinha. Antes de mais nada, eu trouxe aqui essas rosas vermelhas. Olha, que lindo. E eu estou aqui com a camisa preta, porque Exu é a comunicação e a cor que representa Exu é vermelho e preto. E você sabe que é a cor da comunicação, né? É vermelho. Dá para botar aqui, vou colocar aqui para enxergar a nossa conversa. Para a gente ter uma boa energia e ter uma comunicação saudável, eu trouxe essas rosas para lhe presentear. E para a gente poder aqui trocar essa energia positiva que representa o Orixá Exu, né? Muito bacana. Olha só. E vamos agora tirar essa dúvida de quem está em casa, né? Você trouxe até duas imagens, né? Sim. O Exu é representado exatamente por aquela figura masculina. Esse seria o Exu, a Germano? Ou não? Ele não tem sexo? É, assim, é porque o Exu que veio para a avenida, no carro principal, no Abre Alas, é o Exu Orixá. Que ele é o responsável pela comunicação. Que aqui na ilustração que a gente trouxe, na frente do Arranja de Flores, tem a imagem representando ele, que é o Exu Orixá. E os Exus que estão maiores são os Exus Cartiços, que eles já são cultuados dentro da Umbanda. Certo. No caso ali, nós temos a figura feminina. A figura feminina, que representa as pumbogiras. Ela é um Exu... Ela é um Exu fêmea. É a personalidade feminina do Orixá. E o Exu macho, representando aí na figura masculina. O que... Quem é o Exu, né? O que ele representa? Olha, dentro das casas afro, hoje, Exu, ele representa a defesa. Dentro dos terreiros de Umbanda e de Candomblé, a primeira figura que vai ser saudada, que vai ser referenciada dentro das ritualísticas, vai ser Exu. Ele é o responsável por essa abertura ou fechamento de cada ritualística. Ele é o mensageiro da comunicação, como a gente já foi falado, né? Por exemplo, por entre o Candomblé, Exu, ele vai servir aí como interlocutor de se comunicar por entre os outros Orixás. Ele é que leva as informações para que eles... De forma mais ágil, né? É tanto que ele é bastante agitado, ele gosta muito de dançar, ele é bem enérgico. Aí eu ia te perguntar, como é que ele chega a se manifestar, de alguma forma, utilizando para isso alguém lá no, digamos, no terreiro, enfim, onde... Ou não, eles se manifestam em alguém? Sim, ele é cultuado também de forma manifestada. Por exemplo, cada casa tem o seu momento de celebrar. Essa entidade varia muito de casa para casa. Algumas casas, uma vez no ano, uma vez no mês, né? Mas sempre Exu, ele tem que estar ali, à frente das ritualísticas. Tanto porque o Exu, ele vai te comunicar. Se tiver algum mau presságio que venha a ocorrer, ele vai ser o mensageiro que vai te antecipar daquela fatalidade. Ah, certo. E ele manda essa informação através, portanto, né? Isso. De alguém. Isso. Ou ele vai se manifestar em alguém, ou através do... Por exemplo, se a casa for ligada ao candomblé, através do jogo de búzio, né? Através de... Ele vai usar algum tipo de meio para comunicar aquela situação e ali a pessoa ficar preparada, se antecipar do fato, se proteger. Então, ele é um espírito superior, digamos assim. Ele é um espírito onde ele traz a evolução. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vejo até que a gente está aí acompanhando algumas fotos de um espaço que a gente inaugurou recentemente lá no nosso terreiro. Qual é o seu, no caso? O seu terreiro é de Umbanda? O terreiro de Umbanda acabou com pena branca, fica localizado aqui em Timor, no Maranhão. Esse espaço foi recém-inaugurado exatamente para Exus e Pombogiras da nossa casa. Tem algumas aferendas aí também representadas nas fotos. E assim, ó, falar de Exu no carnaval, não só de Exu, né? Na verdade, o carnaval brasileiro, ele vem hoje representando uma vitória contra a intolerância religiosa. Porque também lá em São Paulo, a Mancha Verde veio com um tema homenageando a água, mas que o Carrabriara vinha representando em Emanjá, vinha também em um dos carros representando a Oxum. Ou seja, a ancestralidade afro, os povos de matriz africana, os povos de terreiro, foram muito bem representados dentro do carnaval brasileiro. E isso acontece porque cada vez mais o mundo, ele se amplia para a inclusão, né? A verdadeira inclusão, porque nunca deixou-se de existir os fiéis, né? De todas as religiões. Mas o preconceito barra muitas vezes esse acesso à informação. Quando você democratiza esse acesso à informação para as pessoas, elas passam a conhecer as outras culturas religiosas. E é isso que eu lhe pergunto. Como é que você enxerga aqui, por exemplo, no Nordeste, essa questão do preconceito, né? As religiões africas. O preconceito, ele é muito atuante ainda nos dias de hoje, em dias tão modernos, né? Hoje está, por exemplo, na fila de uma loteria com a sua guia, ou, de uma certa forma, usando trajes que ligam a matriz africana, a religião afro, você sempre vai ter um olhar ali torto e, às vezes, você até enfrenta críticas, devido à ausência de conhecimento, né? Já aconteceu com você? Já me fizeram várias vezes essa pergunta. Assim, eu faço muita cara de paisagem, não bato de frente. Até mesmo porque eu sou uma pessoa assim, eu absorvo o que é bom para mim. E o que não me faz bem, eu excluo, eu ignoro. Sabedoria. É. Como dizia a minha mãe, de uma forma sábia, é para frente que as malas tocam, né? Batem, né? E Exu vem aí trazendo toda essa energia positiva, mostrando que ele não é um demônio, assim como algumas pessoas pregam, né? É uma vitória também do povo negro, porque o Exu, ele foi demonizado, fazendo um exemplo ao povo escravo, né? Que diziam assim, ah, esse preto parece um demônio, esse preto parece um Exu. E o que a escola de sábia trouxe... Carregado, ou seja, o preconceito... É, carregado. É, os preconceitos, né? O racismo, a intolerância religiosa, eles se misturam, né? Isso. Então, como são religiões que descendem dos africanos, portanto, dos escravos, e esse preconceito se mistura, né? Se mistura. E está dentro de nós, da sociedade. Então, por isso que a informação, como é trabalhada ali num desfile, de uma forma cultural, porque é uma manifestação cultural, né? Da nossa cultura. A gente trazer essa pauta aqui para o Revista também, é uma forma de você combater o preconceito, né? Sim, com certeza, o preconceito. E você vê que Exu deu muita sorte, né, para a Grande Rio, porque ela já vinha tentando esse título há 30 anos, três décadas, e ela bateu aí na trava por quatro anos consecutivos. E não conseguiu. Então, assim, além de trazer um tema forte, enérgico, polêmico, que vem quebrando tabus, que vem mostrando a forma positiva da ancestralidade negra, que o nosso país é um país que vem de beço negro, os escravos foram que construíram a grande potência que hoje é o Brasil, a grande potência cultural, né? E que eles foram sempre privados de cultuar os orixás da forma adequada, né? Inclusive, eles tinham que camufar a personalidade de Exu para não serem cartigados, né? E essa vitória da Grande Rio, essa vitória das religiões de matriz africana, é um canto de libertação, né, de celebração desse povo afro que nos trouxe e que nos tem dado riquezas até os dias de hoje. Aliás, eu tenho uma pergunta para lhe fazer também, vou aproveitar que a gente está aqui para esclarecer. Pombagira, no nosso conhecimento cultural, quando a gente resgata, da infância, Pombagira, por exemplo, vem à minha mente já de algumas pessoas como uma mulher ligada muito à sexualidade, algo que não é bom. Aí eu queria que você explicasse, né, por que que isso é trabalhado, vem desse preconceito e quem é de fato a Pombagira? Bem, na verdade, a Pombagira, ela não é um CPVS ou vulgar. Infelizmente, as pessoas misturaram e quiseram colocar uma máscara nela que não existe, né? Ela foi uma mulher rejeitada, desassistida pela sociedade, aproveitada de forma inadequada, né? E que, na verdade, o que a Pombagira representa é o empoderamento feminino, a beleza feminina. Você vê pela ilustração da imagem que nós temos aqui do nosso lado, ela é um ser bonito, enérgico. Você se sente seduzido em olhar para ela e não é um ser monstruoso ou vulgar. Não é ligado à sexualidade, né? Exu, ele tem essa referência para com o ser humano. Como Exu, ele é muito enérgico, como ele é muito vibrante, muito festivo, né? Ele traz um pouco da sexualidade de ambos, tanto para o homem como para a mulher, uma representação da sexualidade. Mas não como algo negativo, como algo negativo, né? Isso, não como negativo, pejorativo ou vulgar. E sim representando aí a energia do próprio corpo, do corpo masculino e do corpo feminino. E como se faz oferindas para Exu? Como é que, nas diversas religiões, como é que se faz? E através de quê? Que vocês, como fiéis, podem homenagear ou fazer alguma referência a Exu? Bem, bem aqui tem, inclusive, uma foto ilustrativa, né? Que é um padei, que é a farofa de dendê, que é a farinha de mandioca misturada no azeite de dendê. O dendê, porque ele é forte, é enérgico, né? E Exu, ele gosta de saborear. E a pimenta está ligada à questão da energia, né? De Exu ser muito enérgico, ser muito vibrante, ser forte como o ardor da pimenta, né? Então, esse é um dos exemplos. O Exu, ele tem várias padeis, várias oferendas que podem ser feitas para ele, né? Inclusive, a pipoca é um deles também, porque a pipoca ao eclodir, pula, se agita e Exu é um ser que tem vibração. Ah, então é assim, vocês deixam lá, né? Enquanto vocês fazem os trabalhos, né? Isso. Falar de como ele recebe essa ritual, é que a entidade em si não tem uma boca física, né? Sim, sim, perfeito. Eu quero te explicar de uma forma mais concreta, é como se ele confeccionasse uma espécie de cordão umbilical espiritual para absorver aquela força física do que é ofertado e assim ele conseguir força espiritual para trazer a movimentação necessária a depender da causa. Entendi. Tenho só mais uma pergunta para você, porque quando a gente fala de umbanda, quando a gente fala de candomblá, as pessoas pensam logo em um lugar que você vai para pedir para fazer mal a alguém, não é isso? E aí eu queria que você explicasse exatamente dando essa informação para as pessoas, que não é isso, né? Que vocês estão lá para conhecimento, né? Para fazer as referências, para entrar em contato com o mundo espiritual. É, verdade. Ligando essa tua pergunta à referência de Exu, Exu ele é uma entidade que atua muito no cenário de transformação. Liana, se você me traz uma energia límpida, se tu me procura para fazer o bem, Exu ele vai transformar essa tua energia só em prol do bem. Você está procurando ali uma abertura de caminho, uma evolução profissional, uma evolução por entre o âmbito familiar, então o Exu ele vai transformar a energia que tu trouxe para ele. Então, não é que o Exu ou aquela casa de matriz africana, ela vai, de religião afra, ela vai te fazer o mal, ela vai transformar a energia que tu trouxer. Entendi. Então, é o que dá dentro da gente e faz a diferença, né? Faz a diferença. Exatamente. É que ninguém pode transformar, mudar o que eu tenho dentro de mim, só eu, não é isso? Exatamente. Cada qual tem que procurar a sua própria evolução junto com o Exu, né? Exatamente, perfeito, então. Olha só, um bate-papo super bacana, eu ficaria até mais tempo conversando com você. Obrigado. Viu? E eu quero te convidar, está sentindo o cheirinho? Está, é uma delícia. Então, você gosta de carneiro? Gosto, gosto sim. Hoje eu vou lhe convidar a ficar aqui com a gente para aproveitar e provar essa delícia do nosso amigo Fabão, tá bom? Olha só, gente.